Hello! Nós estamos aqui na primeira formatura das nossas turmas do Kids. Essa formatura é muito especial porque celebra a primeira turma lá do Buds, com as nossas crianças que entraram lá em 2019, no primeiro aninho do ensino fundamental com 6 anos. É um orgulho muito grande, como mãe, como pessoa que pode proporcionar isso a um filho. Então, ver ele crescendo nesse sentido, não só no caminho da escola, da escolaridade, mas também de uma outra língua, de um outro idioma, isso é fundamental para a vida dele. E para a mãe é um orgulho, com certeza, uma satisfação. E o SENAC, o SESC idioma, sempre vem para acrescentar e ampliar ainda mais isso. O trabalho de inglês com eles é o trabalho da brincadeira, da diversão, sempre aprendendo, claro, mas o trabalho da diversão, levar para os meninos o conhecimento de um jeito que eles vão gostar, que eles vão lembrar. Eu aprendi várias coisas aqui e aqui vai ser o começo da minha carreira. É porque várias carreiras precisam aprender o inglês e se eu quiser viajar pelo mundo, o inglês vai ser muito necessário para mim também. Quando eu crescer, eu quero ser cantora e eu vou cantar tanto músicas em português quanto em inglês. Essas crianças estão dando início a uma carreira, a uma educação bilíngue de ponta. Eles vão, a partir de agora, estarem sendo nivelados e avaliados com uma ferramenta que é mundialmente reconhecida. É com muito orgulho que o SESC e o SENAC comemore essa conquista dos nossos alunos do Kids, porque a partir de agora eles vão para o curso de adolescentes. Nós estamos muito felizes pela participação da família, dos professores, da nossa equipe pedagógica, porque nós vimos essas crianças crescerem. Um, dois, três! Tente o SESC e o SENAC!